Música Ta foxa Marimbono ta aqui dentro da minha camisa Marimbono ta dentro da minha camisa Eu quero biscoito É ir pra colocar aqui Pois, 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 pois... Ai, 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 ai... Ei, pois, quando estava filmando aqui, o Maribor me trouxe debaixo da minha camisa, olha. Aí eu digo, está, a gente vira da coisa e... Vem arrastar para Caxangá e... Vem lá, o que está? Se botar um papelão aí para dela, ele já... Mas não era normal, mano. Um espetáculo na natureza, mas não... Ei, ei, ei. Aqui, vó, vai, vó, vó, vó. A gente tem que abrir, a gente tem que abrir as compras, né? Olha aí, vai aí, eu digo... Mas, 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 tu é um macho mesmo? O meu, eu sou, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Vai, Edito, olha aí, vó. Aqui... Aqui, então ele não gostar alguma coisa, vó, vó. Já vai, vó. Já vai, é. Sai da frente, aguadil. Já vai, espírito de crente. Iê, eu não tenho medo da mão de Jesus não. Ih, eu não tenho medo da mão de Jesus. Eu tenho medo da mão de Jesus. Eu vou te pegar Mas eu não pega ninguém Eu queria te pegar E deixar você lascado em cima de uma cama É doido, é doido pra ninguém Vai lá, calma pra ele Ei, ei, filma aqui que vai vai tomar dele Vai vai tomar dele Vai vai tomar dele, vai vai É nada disso Pera aí que eu também quero filmar Vamos ver um prazer esse negócio A gente vai ver O que vai querer ver O que vai querer ver O que vai querer ver essa espécie na internet O que vai querer ver essa espécie na internet O que vai fazer? Vai vai Amiga Eita Tinta louro Tinta louro Tinta louro O que é mesmo Ih, ih, ih É o pato mesmo que eu comprei O que eu comprei O que eu comprei pra tu? Eu não comprei pra tu O que eu comprei pra tu? O que eu comprei pra tu? Ele chegou aquela hora lá Vai tomar um copinho de cerveja aí Ele quer nada Eu ofereci esse mundo Agora tu montando comigo Você vê o de rinho Cachofa é cana é rinho Mulher ruim, mas tu gosta É cachaça pior de você É diferente né Diferente não, toda ela queima Toda ela queima, queima ou não queima? Queima não Toda ela maiga Não Ah lá já aconteceu É moleque? O que meu filho? Não apresentou nada Por que? Pra que? Ela tá aqui dentro Eu quero só tem que enganar essa ficheta dele Primeiro que eu sei me controlar Bate, bate Tem que machucar filho Não tem que machucar sozinho Vem vai Vem vai Vem, vem, vem Vem, vem Vem deve Primeiro que tá a se controlar E o resto a mulher controla Vai junto Pra aí o filma aqui Vem vai Filma aqui O que é disso? Já que a gente vai botar a sede A gente passa lá na 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 praça ali Ali na rua e bota um negócio Já que isso é 5 minutos Então antes A gente vai dar pra lá Vem É A gente, seu cunhado, rapaz, tá a frente. A gente, seu cunhado, rapaz, tá a frente. Peguei! A gente, seu cunhado, rapaz, tá a frente. Alguém me deixa uma pedra, uma pedra, uma pedra, uma pedra, uma pedra, uma pedra. Duas, duas! Que é, bai? Hein? O que é? É isso aí? A água está verde. Eu estou, já. Joga o azar daqui. Pode jogar bem do vídeo para mim? Oi? Esse vídeo está sendo um pouco para mim. Eu dou o seu dele. Eu dou o seu dele. Aham. Onde termina a lagoa? Onde termina a lagoa? Aqui está raso. Onde termina a lagoa? Oi, Sally.